No Clash at the Castle Você não merece ser campeão Drew McIntyre Me reconheça Um abraço para você integrante do universo WWE em todo o Brasil No ringue Street Profits encarando o Alpha Academy Antequilibrado o combate do Kurt Ego Torcendo desesperadamente pelo Street Profits Se não, ele vai ter que fazer parte do Alpha Academy Realmente Montez passa para o Angelo Que entra encarando o tronco de Árvore Otis Cotovelada do Angelo Responde na mesma moeda do Otis Encontrou o velado do Otis Pegou do nariz ali do Angelo Dockers O Angelo Dockers não rola, lamenta Que isso! Muitas vezes esse avalanche no corner Vai levantando o Angelo Nossa! Outro slam! Um, dois Conseguiu fazer o King Kauter Mas recebeu todo o peso ali do Otis O Angelo Dockers Elas estarão batalhando Pelo título das duplas femininas Daqui a pouco Ali é Raquel Rodrigues Contra Io Sky e Dakota O lamento está acontecendo Um, dois Escapar o Chad Gable Opa, acabou caindo ali o Amfibio Se deu mal Giro com a cotovelada Inseguire Não adianta, Roberto Está fraco Vai para o giro, Angelo Um, dois Ai Pelo menos não é atropelado Como o Mr. Hobbs O Mr. Hobbs já está muito lento Está sendo atropelado Em todos os combates importantes É, mas é atrapalhado Coitado do Angelo Dockers Quase, quase consegue a vitória Para si próprio Duas semanas atrás Deu aquela confusão Nossa super estrela Uma briga do lado de fora O Amfibio tomou um soco Na cara Da Alexa Estava no lugar errado Esbare na planta Opa, inteligente Chad Gable Um, dois Quase consegue a vitória Usando o impulso Do Montez contra ele Conseguiu escapar O Montez Tenta criar espaço Vem para o neckbreaker Mas a resposta do Chad Gable Com a ponte Um, dois Preocupado ali O Kurt Angle Quase, quase que o Chad Gable Duas vezes consegue a vitória Em cima do Montez Ford No contra-golpe O próprio Montez Ford Armou Contra ele Eu sou fã do Street Profits Mas essa noite Está complicada Só da Alpha Academy E lá vem o Otis Querendo completar o serviço Pesa a gangorra Tirou o Montez ali Que conseguiu manter o equilíbrio O Montez Queria puxar o Otis Pelas pernas O que é isso? Botou lá em cima E pagou o preço Que burrada do Montez Um, dois Salvo no último segundo Pelo Angelo É, o Angelo Dawkins Mais uma vez Salvou a pele Do Street Profits E consequentemente Do Kurt Angle Do lado de fora Os dois Se chocam no centro do rim Angelo Dawkins E o Otis Mas o que vale Entre Chad Gable E o Otis E o Otis Tem mais uma demonstração De força Do Otis E depois a cabeçada Do Chad Gable E combate Que combate Essa noite No Monday Night Raw E o Chad Gable Dizendo para o Kurt Angle Você vai entrar Para a nossa academia Na marra E aplica o golpe Do Kurt Angle Angle Lock Em cima Do Montez É agora E agora Se o Montez Não chegar nas cordas Vai ter que desistir Trazido para o centro Do ringue O juiz consulta Se ele vai desistir Se bater na lona Acabou Tá quebrando Qualquer No Montez O último esforço Tenta se levantar Escapou o Montez Faz o giro Opa Tá respondendo Com o golpe Do Kurt Angle Angle Lock Desesperado Vai ali Se debatendo Tenta escapar O Chad Gable Com o último esforço Não tem jeito Será que vai desistir? Flavio Otis Mergulho Do Otis Salvando O Chad Gable É Seria uma vergonha Muito grande Para o Alphacarib Terminar Desistindo No próprio golpe Do Kurt Angle O que vai fazer o Otis? Você vai se juntar A Academy De qualquer maneira Tem uma trombada Tem uma trombada no Otis Atropelou o Otis Olha, não é Pouca coisa Atropelar o Otis O bate continua Esmol Packet Um, dois Inova Derrubado Anfiba Anfiba Acorda aí O que aconteceu? É o Angelo É o Angelo O Chad Gable Pensando que é o Montez Golpe em cima dele Golpe em cima dele E o Teg volta a ser o Montez O homem da vez O representante E o pessoal em Pittsburgh Pedindo para ele ir no terceiro andar Vira lá de cima Vai para o Frog Splash Um, dois E agora sim Comemora Curtando A vitória do Street Profits Olha o que fez O Angelo Lopes Atropelou o Otis E não é pouca coisa Atropelar o Otis Aí ficou sozinho No ringue O Chad Gable Terminou Recebendo O Frog Splash Ele já foi mais alto Nesse Frog Splash Do Pontez Forte Ele foi dos mais altos Traguinho Traguinho Mas aí está O Copinho Faltando alguém Faltando alguém Faltando alguém Faltando alguém Faltando Dar o campo E aí está Como se percebe aqui Ele é perdida Uma tradição Olha ali Olhe Vieram preparados Olha meu amigo Bota água no feijão Sempre tem lugar para mais um Tim tim Saúde de Carde Isso não é água, meu amigo. Isso não é água, meu amigo. Eu desculpe! O que aconteceu? Você estava tão forte! Você estava tão forte! Você estava tão forte! Ok, então, espera! Ele disse, espera! Espera, espera! O homem não é muito grande! O homem não é muito grande! Vamos ver! Leite! É a tradição do Kurt Angle! A saúde! Aí, comemorando! Bem a seu estilo! Kurt Angle! E o Street Profit! O Berardo, o canteiro acostumada a maletinha. Faz a festa em sua cidade Natal! Carnaval! Cantadores! O Patentino! Hoje, nós promímos que sete o Alcanso de frente ao frente com o grande peito. Com as alterações físicas que eles estavam haviam passadas na última hora, Temos que tomar certos precautios para manter-los separados.